Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Falamos aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. Um bar é um bar, uma livraria é uma livraria, são negócios diferentes. Mas e quando a alegria de uma cerveja se encontra com o prazer da leitura? O que pode dar? Para falar desse assunto, o podcast do Publish News dessa semana recebe Marcos Issa Benucci. Ele capitaneia o bar mais literário de São Paulo e se prepara para abrir a livraria mais etílica da cidade. Esse é o programa do dia 20 de janeiro de 2020, gravado do dia 16. Também conhecido como o primeiro programa gravado nesse novo ano. Eu sou o Fábio Herrara e temos aqui Leonardo Neto. Alô, alô. Luciana Souza. Oi, pessoal. Além, é claro, de Marcos Issa Benucci, o mais novo livreiro de São Paulo. A livraria do Gutenberg e, claro, um dos sócios da Merceria São Pedro. Oi, pessoal. Tudo jóia? E esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. Da Outbooks. Dê ouvidos à sua imaginação. Escute Audiobooks. E também da Um Livro. Vocês conhecem Um Livro? Além de conectar o catálogo completo das editoras aos maiores marketplaces do Brasil, a Um Livro tem a melhor tecnologia POD, impressão sob demanda do Brasil. E o mais legal, acabaram de lançar um seu novo site, mais intuitivo, com tudo o que você precisa saber sobre a plataforma. Lá você também acessa a loja, confere as dicas do blog e fica sabendo de tudo sobre as soluções da Um Livro para editoras e livrarias. Acesse www.umlivro.com.br Marcos, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria te contar uma coisa que eu sempre digo aqui no podcast, que eu fico muito agoniado quando a gente recebe uma pessoa que está abrindo uma editora. O Fábio discorda de mim, eu sempre acho que essa pessoa está maluca, que a gente não precisa de mais editora, a gente precisa de livraria. Então eu fico muito feliz quando a gente recebe uma pessoa que está se aventurando e empreendendo mais um ponto de venda de livros no Brasil. Parabéns, viu? Obrigado. É, a nossa vocação sempre, aquela coisa típica do Brasil, né? Boteco. A gente, mas além dessa vocação de ser botequeiro, a gente gosta de cultura, gosta de filmes e a gente já tinha livro, há alguns anos a gente já trabalha com livros lá na mercearia, mas os livros estavam inseridos num contexto mais geral e a gente descobriu um espaço que era um pouco mal utilizado e aí tivemos a ideia de, pô, vamos criar um espaço gostoso onde as pessoas possam se acomodar e ter um bom livro para folhear, tomar um cafezinho. Então essa é a nossa empreitada desse ano, a gente aproveitar uma coisa que a gente sempre gostou, que a gente já tem há muitos anos lá e criar um espaço realmente adequado para o pessoal se sentir legal lendo um livro. E a abertura está prevista para o dia 25 mesmo, sábado? Olha, no dia 25 a gente vai ter um evento, que é a Conversa na Mersa, que é um evento mais geral da mercearia. Vai ser no dia 25, aniversário da cidade de São Paulo, com o tema São Paulo, cidade e diversidade. Mas esse é um tema mais geral. Agora, a livraria mesmo, a inauguração dela vai ser no dia 17 de fevereiro, que a gente vai, inclusive, inaugurar mais um projetinho da gente, que é o Encena na Mersa. Então, nesse dia, que cai numa segunda-feira, que a gente até acha que é um desafio, porque é um dia que é mais calmo na mercearia, então a gente quer atrair um público que é mais interessado em literatura. Então a história é essa. Vai ser inaugurada no dia 17 de fevereiro. Para quem não conhece a mercearia, que talvez seja fora da cidade, fica na Rodésia, né? Que número? Na Rodésia 34, que eu diria, assim, que é na periferia da Vila Madalena. Porque é verdade. Não é lá naquele centro da Rua Wizard, ali, que se concentra a maioria dos bares. Inclusive, até eu digo, você vê, a gente já, esse ano, vai fazer 52 anos de existência. E a gente antecede a fama de bairro boêmio da Vila Madalena. A gente sempre teve a nossa trajetória, independente de fazer parte de um bairro boêmio. Então, geralmente, o pessoal que vai no nosso bar não é aquele pessoal que está perdido pela Vila Madalena, que vai pela Vila Madalena em si. Então, a gente tem um público que gosta do nosso espaço e vai lá por isso. É uma sorte estar afastado do centrinho da Vila Madalena, porque o Publish News está ali, né? Está na visada com a Fidalga. É o caos. Eu acho, porque você vê, a Vila Madalena, ela, assim, nos dias de hoje, tem uma grande concentração de pessoas, mas nos fins de semana, né? Você pode ver, você vai lá para as ruas principais, é aquele burburinho, mas é no fim de semana. A gente tem um público que lota o nosso espaço, seja o dia que for da semana. Então, é uma honra ter um pessoal que gosta de ir lá, não porque está por ali, por perto. E qual que é o pessoal que vai estar lá no Conversa na Mersa? Então, olha, esse é o Conversa na Mersa número um. A gente teve, em novembro do ano passado, uma experiência que foi super legal, que a gente chamou de evento número zero, que contou com o Chico Sá, o pessoal, os amigos. E agora, para esse evento número um, a gente resolveu chamar pessoas que têm uma ligação direta com a gente, né? Vão estar a Laerte, que é autora do nosso querido Logo, e que frequenta a mercearia desde final década de 80, desde quando ele ia com os filhos dele, pré-adolescentes, que hoje são adultos. E o outro convidado, diretamente da Academia Brasileira de Letras, o Inácio de Loyola Brandão, também é muito querido, frequentador antigo da mercearia. Outro é o Matthew Schertz, que é um jornalista americano, que eu diria que ele é praticamente fundador da mercearia. Ele é nosso amigo e frequentador desde o início dos anos 80, o meio dos anos 80. Lá se vão 30, 35 anos de convivência. E chamamos as duas amigas nossas da TV Cultura a apresentadora do Metrópolis, Adriana Couto, e a Renata Simões, que apresenta o programa Escala Musical, que já foi da MTV, tem uma longa trajetória na TV e no rádio, e é muito querida, muito frequentadora do bar. São esses cinco, acho que eu falei todos, não? E, Marcos, você estava falando que a mercearia completou 52 anos, né? Quando teve o marco dos 50, foi lançado um livro. É, foi lançado o Saideira, que é um livro de epitáfios das pessoas, dos amigos, e foi bem legal. E aí, a partir desse ano, aí no ano passado foi 51 anos, a gente convidou a Cachaça 51 para dar uma força. fizemos uma festa também legal, e aí a ideia é que a gente sempre comemore agora, porque não é fácil, meio século de existência, na mão das mesmas pessoas, é uma longa trajetória. A gente estava falando antes, aqui da conversa, que a mercearia sempre teve esse espírito dos autores, do pessoal da cultura ali, e também, mas conta um pouquinho da história, porque o nome mercearia tem a ver também com isso, que você já entra, e já é um lugar diferente, não é um boteco normal, tem uns cartazes de cinema. Rapaz, a gente mudou, a nossa família mudou para Vila Madalena em 68, e abrimos como uma mercearia mesmo, porque a gente já tinha, no Itaim Paulista, na periferia de São Paulo, a gente já tinha um empório, e assim, a tradição do meu pai, família árabe, sempre foi lidar com comércio, e a atividade sempre foi mercearia, vendia cereais a granel, você levava um litro para colocar a Cândida na hora, torrava o café na hora, então, mas aí eu, moleque, meu irmão Pedro, uma criança, e eu, moleque, a gente mudou para Vila Madalena, e eu botei lá um balcãozinho, comecei a vender cachaça para o pessoal, botamos lá, improvisamos uma geladeira para ter uma cervejinha, e assim começou, além da mercearia, começou a virar boteco também, mas aí a gente sempre foi uma verdadeira mercearia, não é assim uma mercearia cenográfica, como você vê muito hoje, nos lugares, os caras fazem... Aquele boteco que... Os bares que imitam boteco, e no caso da gente, é uma mercearia, porque é mesmo, realmente, nunca deixou... Está certo que hoje, o foco maior é vender cerveja gelada, mas a gente continua sendo uma mercearia. E como virou esse ponto de encontro, por exemplo, de escritores? Então, a gente... Eu sempre tive amor por cultura e arte, né? Então, já... Quando a gente começou, na década de 70, tinham muitos músicos, tem vocês, acho que ninguém daqui vai lembrar de um conjunto latino-americano que foi chamado Raízes da América, que... Isso, anos 70, hein? É... Aí, o pessoal era nossos vizinhos, e aí já adotaram o nosso boteco, sabe? Aí, na década de 80, aí chegou, pessoal, chegou os três mosqueteiros, o Reinaldo Moraes, Mário Prata, Matheus Schertz, e Professor Tota, que é da PUC de São Paulo. Vocês sabem, né? Que os três mosqueteiros são quatro, né? Então, cara, esse pessoal, eles até contam a história folclórica de que a nossa calçada era inclinada, porque ainda não tinha o jeito que é hoje, né? E aí, eles sentavam pra tomar cerveja, iam tomando cerveja, o copo ia escorregando, escorregando, e plaf, caiu o copo no chão, né? Eles gostam de contar essa história. Então, esses aí são a primeira geração, assim, de escritores que frequentavam o nosso bar. Aí, depois, veio a segunda leva, o Marcelino Freire, e o Jó Caterron, o Marçal Aquino, todo esse pessoal. E, assim, naturalmente, sabe, virou um point de encontro dessas pessoas. Tem muitos jornalistas que gostam da gente, frequentam o lugar. É, também porque, no tempo que eu trabalhava editora, era o segundo tempo dos lançamentos, né? Ia lá, tipo, ia na livraria, tal, fazia as assinaturas, na vila, etc. Ah, mas depois, obviamente, ia pra lá, tomar cerveja, comer o pastel, etc. E, Marcos, vamos falar um pouquinho, então, da livraria, né? Eu queria saber como é que você está pensando o mix dessa livraria, que tipo de livros que a gente vai encontrar lá? Rapaz, olha, são os livros que, de literatura mesmo, contemporânea, brasileira, aí do mundo todo. A gente sempre tem, a gente vai ter, como já tinha há algum tempo, um cuidado especial com o HQ, né? Que é uma linguagem que é das pessoas de hoje em dia. E, né? A gente gosta de trabalhar com as melhores editoras de HQ e com a companhia das letras, né? E todas as, a Alfaguara, e, né? As editoras que, focam em literatura. E a casa sempre foi uma casa de lançamentos de livros, né? Eu lembro de ter ido em dezenas de lançamentos de livros. Então, a gente, que nem você falou, tinha muitas vezes que tinha lançamento na Livraria da Vila, depois o pessoal ia pra lá. A gente fez muitos lançamentos, assim, casadinho também, né? 19 horas na Livraria da Vila, a partir das 21 na Mercearia. Né? E até hoje a gente faz assim. E a gente gosta muito de lançar livro e a gente faz, assim, lançamento espontâneo, porque a gente quer ter o pessoal lá, alegre, descontraidamente, né? Assinando o seu livro. E a gente nunca fez questão, assim, de ter um retorno da editora. A gente, aí muitos amigos, ah, vou lançar o livro o dia tal, então faz o relançamento o dia que você quiser na mercearia e muitas vezes é assim que acontece, mesmo a pessoa sendo do nosso convívio, sendo uma pessoa querida, mesmo que tenha feito o lançamento na Livraria, né? Que é aquele lançamento mais formal, a gente sempre gosta de ter o pessoal pra fazer o lançamento informal na mercearia. e vai continuar essa agenda de lançamento agora com a Livraria, claro, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, inclusive, no dia do lançamento da Livraria, no dia 17 de fevereiro, a gente já tá com, a gente tá com agora uma equipe de produção, o Jorge Filholine e a Morgana, que estão dando uma força, assim, bem legal pra gente conseguir elaborar eventos. Nesse dia, a gente vai fazer o Encena na Mersa. A gente já tem, pro primeiro dia, assim, a gente vai pegar um livro que é icônico, que eu diria que acho que é o livro que mais vendeu na mercearia, que é o livro do Marçal Aquino, Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Então, esse livro, como todos sabem, já virou um longa-metragem e ele é muito propício a isso, a encenação, né? Então, a gente vai pegar um capítulo do livro que é bem bacana, assim, e vamos fazer um happening na mercearia com esse material. Marquinhos, agora falando um pouco mais do negócio, você, o desafio, imagina que, assim, o desafio de tocar mercearia, como o bar e etc, deve ser bem complicado, tem suas dificuldades. E agora, a livraria tem um outro desafio também. Você consegue comparar, você já consegue colocar a mão na cabeça e você fala assim, o que a gente está fazendo? Olha, a nível administrativo, assim, a gente não precisa ter, administrar duas empresas. A gente consegue, com o CNPJ da mercearia, conseguir comprar livro, esse tipo, fazer o lançamento, tudo. Então, por esse caminho, assim, não vai ser uma dificuldade maior, mas é um desafio no sentido de tornar o espaço agradável e que atrai as pessoas. O nosso objetivo, além de todo trabalho árduo que a gente tem em tocar a mercearia, a gente quer sumir o desafio de atrair um outro público, atrair um público mais específico de livraria mesmo. Então, aí que eu acho que cabe o desafio, porque não é, assim, o simples fato de ter uns livros lá, a gente já tem, mas a gente não está contente com isso, a gente quer criar uma verdadeira livraria paralela ao nosso trabalho. Então, aí que eu acho que mora o desafio que a gente está encarando. E esses livros, Marcos, você está pensando, você está comprando via distribuidor, você está comprando diretamente das editoras? Olha, apesar que muita gente pelo nosso jeitão, assim, pensa que é Cebo lá, né? Eu nunca tive nada contra Cebo, né? Inclusive, eu gosto, né? Cebo é um lugar para você garimpar livro. Mas a gente, desde sempre, a gente sempre trabalhou lá com livros novos, né? A gente compra das editoras diretamente. Eu já cheguei a comprar de distribuidora, mas o negócio de distribuidora de livro hoje está meio difícil, né? Eu tinha uma boa distribuidora que eu comprava tudo, qualquer editora, né? Perdia uma porcentagem lá da margem de lucro, mas para mim era prático. Hoje em dia está difícil. E, então, tem que comprar direto das editoras mesmo. É o que a gente faz e o que a gente está fomentando para fazer mais ainda. A gente, com certeza, na inauguração no dia 17, a gente vai ter os últimos lançamentos das principais editoras, principalmente da Companhia das Letras, que tem muita coisa nesses últimos meses, né? Legal, que eles lançaram. Então, a gente vai ter tudo isso, fresquinho. E a gente sempre teve lá uma política de vender qualquer livro 10% abaixo do preço das livrarias. Às vezes, muita gente não repara nesse detalhe. Mas, como a gente quer mesmo se empenhar em ajudar a cultura, principalmente, que hoje em dia está precisando muito disso, então, a gente sempre vendeu e vamos continuar vendendo livros 10% abaixo do preço de mercado. Muito bom. Eu sei que tem um outro projeto que vocês estão fazendo, que não é para agora, mas que o povo já está todo correndo atrás, que é a parte de cursos e oficinas. Já estou querendo colocar meu nome lá na lista, mas você tem que calma. Obrigado. Então, aí, essa inauguração do dia 17 vai ser a livraria em si. O espaço que a gente está montando lá é um sobrado, então, tem a parte de cima, que a gente nunca usou. E aí, a gente vai, a gente já tem, já elaboramos até um projetinho arquitetônico, assim, para fazer uma mesa de conferência e aí que vão ser feitos os cursos, mas isso é para daqui alguns meses, possivelmente no início do segundo semestre. E aí, tem um cliente que até já ficou meio, como é que eu vou chegar nesse andar de cima? Então, a gente já está, a gente vai ter o elevador Marcelo Rubens Paiva, porque foi o Marcelo que falou, pô, como é que eu vou acessar esse segundo andar? Então, a gente tem um espaço que vai fazer aquele elevadorzinho, assim, para poder chegar no segundo andar. E essa que é a história completa, mas aí, eu não estou querendo divulgar muito, porque saiu uma notinha no jornal, e aí o pessoal já está procurando a gente mesmo, eu quero me inscrever no curso, que cursos vão ter, então, isso ainda não está pronto. E pelo perfil da mercearia também, acho que tem muita gente que vai querer dar o curso também. É verdade, é verdade, é, eu já, outro dia eu estava na mercearia, estava o cineasta Alain Fresno lá, e que além de ser cineasta, tudo, eu sei que ele curte muito a parte de teoria de cinema, tudo, aí ele já foi logo me indagando, né, Marquinhos, ouvi falar de curso, aí eu falei, e aí, você quer dar curso, né, de cinema? Ele falou, claro, aí eu falei, então me aguarda, que eu vou entrar em contato com você. Mas tudo isso parece que é uma mudança também de vocês, né, tipo, de buscando outras direções, porque uma das coisas que me chamaram a atenção, é, uso muito o Instagram e de repente surgiu o perfil de vocês como sugestão, eu falei, opa, como assim? Aí fui lá ver, eu falei assim, e aí, vendo todas as suas novidades, tem aí um novo caminho aí, né? Rapaz, então, você vê, eu nunca, eu sou meio arcaico, assim, eu nunca me liguei muito nas redes sociais, tudo, e aí a gente ficou sabendo até que há quatro anos tinha um Instagram oficial da mercearia, que é fake, sabe, um cara que... e usa o nosso logo, se chama de oficial, aí a gente tentou entrar em contato com essa pessoa, não foi possível, aí a gente falou, então vamos ter que criar o nosso Instagram, né? A gente tinha um Facebook Mambem, Bilá também, aí a gente, né, o Marcelino é muito amigo, e aí trouxe o Jorge Filiolini, e aí o, né, que é um jovem escritor, né, já meio que, quase que consagrado, tá no seu segundo livro, o Somente nos Cinemas, que é um livro de contos, e aí ele já tinha um trabalho com rede social, aí se tornou muito amigo da gente, e aí ele acabou, a questão de um mês, um mês e pouco, ele assumiu as nossas redes sociais, e tá dando, assim, um retorno, é uma fase que pra gente é totalmente nova, porque a gente nunca lidou com isso, né, e eu tô muito animado com essa fase. E você tá falando, Jorge, o Jorge tá aqui com a gente, e eu olhei pra ele, ele tá vermelhinho ali, que fofo. É, mas eu só falei verdade, só falei verdade. Quantos seguidores? Fala aqui, fala aqui. Fala aqui. Ah, em torno, em dois meses, mais de 1.500, e estamos subindo aí. É, isso aí. Então, já fala o perfil, né, também, então, já vamos fazer. O povo que é o mercado. O oficial mesmo é, arroba mercearia, São Pedro Oficial, segue a gente lá. Vou seguir hoje mesmo. E eu ouvi falar que tem uma notícia oficial mesmo agora. Então, a semana passada, a gente ficou sabendo que a Secretaria Municipal de Cultura, o Aleio Cef, eles elaboraram uma história lá de fazer uma placa dos lugares históricos da cidade, né, históricos culturais, e aí apareceu uma foto lá entre, né, quatrocentos, porque é assim, a cidade vai fazer quatrocentos e sessenta e seis anos, né, então, eles escolheram quatrocentos e sessenta e seis lugares históricos, e aí, eles divulgaram esse projeto com o Aleio Cef segurando uma placa de um desses quatrocentos e sessenta lugares, e que era a placa da mercearia, São Pedro. A gente ficou super honrado, e aí ficamos sabendo que eles iam distribuir essas placas, né, até o final do ano. E aí, estamos sabendo que hoje, exatamente no dia de hoje, o Aleio Cef vai lá entregar a nossa placa, né, então, é um dia festivo pra gente também, né? Então, quer dizer que a Rodésia, hoje, vai ter que ter um retorno ali que não vai poder passar, né? Então, a Rodésia, um lugarzinho da Rodésia, faz parte da história cultural da cidade. Muito bom, parabéns. Obrigado. Eu acho que agora, então, a gente tem agora umas pequenas novidades, né? Não sei se reparou também, a vinheta que abre o programa, já mudou, já teve uma mudança, a gente colocou uma... Ares de 2020. Exatamente. E também, na Outbooks, a gente também vai fazer um formatinho diferente, né? Isso aí. A gente vai ouvir agora o Claudio Gandelman começando uma nova série nesse ano, que são indicações de livros. O Claudio é o CEO da Outbooks. Vão ouvir? Olá, pessoal do Publish News. Eu gostaria de indicar o audiobook Na Raça, que conta a saga da XP Investimentos, desde uma salinha no Rio Grande do Sul até a potência que a gente conhece hoje, que vale 80 bilhões de reais. É uma história de sangue, suor e lágrimas. A lágrima, na verdade, de alegria, de angústia, muito sofrimento, a dificuldade que é construir uma empresa, a dificuldade de lidar com vários agentes diferentes, desde mudança governamental, mudança de câmbio, mudança de taxa de juros, mudança, inclusive, do modelo bancário que a gente vê por aí. É muito bem escrito pela Maria Luísa Filgueiras e extremamente bem narrado também pela Isabel Gueron. Acho que todo mundo que ouvir esse audiobook vai aprender muita coisa e vai se divertir bastante. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Fundada em 2001 numa salinha dentro de uma corretora em Porto Alegre, a XP cresceu às margens do mercado financeiro tradicional. Enfrentou, ao longo dos seus 16 anos, uma brutal desconfiança da concorrência. Seu modelo de negócios era tido como arriscado e seus sócios considerados pouco sofisticados. A XP competia para atrair investidores que tinham, a seu alcance, dezenas de instituições financeiras muito mais poderosas. tradicionalmente, clientes endinheirados deixavam suas fortunas nas mãos de bancos estrangeiros ou gestoras especializadas e o grande público ficava nas mãos dos bancos de varejo como Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Por décadas foi assim até que o modelo de negócios da XP mudou tudo. Vivemos a era das empresas disruptivas, aquelas que viram um setor inteiro de pernas para o ar, derrubando modelos de negócios antigos e tidos como imbatíveis. Foi assim com Uber, WhatsApp, Netflix, Rappi e tantas outras. E agora vamos para as nossas indicações? Isso aí, essa parte eu gosto. Quem quer começar? Ainda bem que é essa parte. Posso começar? Eu vou fazer duas indicações. Eu acabei de assistir AJ and the Queen, que é uma série estrelada pela RuPaul no Netflix. Tenho lá as minhas críticas, mas eu gostei muito. É muito engraçado porque atuação, como são drag queens na sua essência, elas não são exatamente atrizes e tal. Quer dizer, elas são atrizes, mas não são oficialmente atrizes. Porque é uma ficção, é isso? É uma ficção, sim. tem uns defeitinhos ali de atuação, mas a história é boa, é uma história que você quer acompanhar, você quer saber onde é que ela vai chegar. Então eu recomendo isso, eu terminei de assistir essa semana e gostei muito. E comecei Grace and Frankie, que está na sexta temporada e que eu adoro aquela série, eu comecei ontem, então eu assisti só o primeiro episódio, então eu recomendo essas duas séries que estão no Netflix. que a Ginny Fonda toda semana está sendo presa. Toda semana, será que ela não teve tempo? Será que entre uma prisão e outra, ela deve ter gravado alguma coisa ali, né? Já teve os outros amigos delas que foram presos na Jogging Fênix. E você, Lu? Eu vou indicar o livro O Irlandês, da editora É um selo da pensamento, acho que é da Simeon, se eu não me engano. E o filme, para se ter uma ideia, está com a corrida ao Oscar em várias categorias, é o segundo colocado, o Coringa está com 11, ele está com 10. Com mais indicações, né? Com 10, e indicações entre melhor filme, melhor diretor, melhor ator, e esse filme, ele tem um livro que é... Foi baseado no livro, é isso? Até onde eu sei, sim, mas eu sei que vai chamar bastante atenção nos pontos. E você, Marcos? Você pode indicar para a gente? Então, olha, eu vou indicar um livro que já é consagrado, que virou filme, como eu já falei aqui hoje, mas que ninguém viu da maneira que a gente vai apresentar, que é o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. A gente está preparando uma exibição de um trecho desse livro que é inédito, então eu acho que vai ser uma grande surpresa, então se mais gente ler o livro ainda vai estar mais propícia a apreciar o nosso evento. Muito bom. E eu queria fazer uma indicação, tem o do Watchmen, que é uma série, uma minissérie, acho que, da HBO, que foi uma das coisas mais incríveis que eu vi em 2019 que me fizeram rever o filme e ler de novo ou vai, acho que mais pela primeira vez em Outro Olhar dos quadrinhos e eu achei uma das, incrível mesmo, acho que a melhor série que eu vi faz muito tempo, porque é um dos caras dos criadores do Lost, que não é a melhor coisa do mundo pensar nisso, né, junto com, mas ele tem, você pensa, ele fica jogando tudo aquelas coisas, vai ser igual Lost, você não vai entender nada, só que assim, no final, acho que de todos os capítulos ele se encaixa perfeitamente, te faz pensar em muita coisa, porque acho que isso que é uma das coisas do Watchmen, que é, essa série se passa uma continuação alguns anos depois da série original, quer dizer, da gráfica nova original, e a gráfica nova original fala muito sobre a Guerra Fria, sobre conflitos, etc, e esse fala principalmente sobre racismo, algo que é muito, infelizmente, relevante nos Estados Unidos e aqui também, claro, no mundo inteiro, e tem, ele começa com um massacre que aconteceu em Tulsa, você fala assim, era ficção, porque tem, tipo, foi um dos únicos ataques aéreos que aconteceram no território americano, só que não, era verdade, que assim, teve um ataque a uma cidade que morreram, foi um massacre, e que ninguém nunca tinha ouvido falar, então assim, é super relevante politicamente, só que como história também é super bem construída, os personagens, vale muito a pena, tá, tá na HBO Watchmen, é isso gente, temos um programa, temos um primeiro programa, Marcos, muito obrigado pela presença, obrigado vocês gente, e gente, ótimo 2020 para vocês, que estão nos ouvindo, e para nossos colegas aqui, Gil, é isso aí gente, a gente se vê na próxima segunda-feira, valeu, tchau, até mais, tchau,